Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Azessia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscevar Moraes, este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. Aí o assunto continua em Bagé, de novo, destapando a lixeira de Bagé, ou por que não dizer, revirando todo o lixo em Bagé. E temos mais informações, na verdade, indagações, não só para o presidente de Bagé, mas também para a convenção, se realmente é isso que se espera de uma presidência, de um pastor, ou quem sabe a atitude de uma convenção. Vamos falar sobre esse assunto, fique conosco, porque o vídeo será polêmico e será já já, depois da vinheta. E também estamos de volta diretamente de Santa Catarina, para todo o Brasil, mundo, com mais um vídeo no nosso canal Polêmica Azessia. E nós queremos conversar com vocês hoje sobre Bagé, destapando novamente a lixeira de Bagé, nós pensávamos que já estava consumado, lacrado, mas de repente surgem algumas coisas aí que nos deixam muito preocupados. Antes de eu falar com vocês, eu quero que vocês corram nesse canal, se inscrevam. O canal do meu amigo, pastor Cozabas, querida, pastor Pilantrinho Charmantol, está lá aprontando das suas, né? Trazendo produtos com mensagens subliminares, já trouxe da Coca-Cola, da Pepsi, agora trouxe da Helmas. Vamos lá dar uma olhadinha no que é que ele está aprontando lá, que você vai ver, às vezes, algumas coisas absurdas que num mundo normal acontecem. E ele está lá satirizando. O link do canal do pastor Cozabas, querida, está aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo, o nosso Instagram. Você passa lá, se inscreve, nos siga no Instagram, e eu sigo você de volta, como muitas pessoas diariamente estão nos seguindo lá. E eu estou retribuindo, seguindo também no Instagram. Queridos, entrando nesse assunto, eu quero apenas aqui dizer para vocês que ficam até o final desse vídeo, porque no final eu estarei soltando para vocês aqui um áudio, um áudio assustador, que vai reforçando as informações que nós falamos aqui. Então fique até o final, escute o áudio e tire depois as suas conclusões, no final do vídeo. Eu estive em contato essa semana com alguém ligado diretamente à CGADB, Convenção Geral das Assembléias de Deus do Brasil, e conversando sobre várias situações, vários casos, escândalos em várias cidades e vários estados do Brasil, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, enfim, vários estados aí. E ele disse para mim, olha, Juscemar, Rio Grande do Sul, se nós fôssemos dar um título para o Rio Grande do Sul, daremos o título de Capital Nacional dos Escândalos Pastorais. Escândalo evangélico, mas claro que ligado à classe pastoral. Ele disse, é de assustar tantos escândalos que acontecem no Rio Grande do Sul envolvendo os pastores. E ele disse uma coisa que eu não sabia que era assim. Ele disse que onde existe o maior número de nepotismo, veja, esse cara, esse pastor é ligado à CGADB. Ele disse, onde existe o maior número de nepotismo é no Rio Grande do Sul. Se criou uma cultura de que pai passa o pastorado para o filho. Mesmo que o filho não tenha chamada, mas para que o filho não fique no mundo, não apronte, não se vive numa vida de edutério, então vem para a igreja. E aí, nós conversando, eu disse para ele, que ele também me falou, que é o que ele pensa também. Não demorará muito para que o Rio Grande do Sul, que vai nessa linhagem de colocar esses filhotes e pastores como pastor-presidente, não vai demorar muito para o Rio Grande do Sul ser abalado com avalanche de adultérios, de fornicação e de tudo quanto é pecado voltado ao sexo. Porque esses garotos estão aí sem estrutura para suportar as afrontas, sem estrutura para suportar as tentações que vêm ao ministério. E com certeza vai caindo um atrás do outro. E cada vez mais o evangelho vai ser ridicularizado e escandalizado no Rio Grande do Sul. Esse canal não traz os escândalos, esse canal mostra o escândalo que está em oculto nos gabinetes pastorais. Podem ter certeza, continuando como está, se assustem vocês, esses pastorzinhos feitos a facão, feitos a ferrofrio, filhotes de pastores, vão levar a igreja para uma onda de adultério. Os gabinetes pastorais se transformarão em locais que eu não vou nem comentar com vocês para não dizer que estamos indo muito além. Só fiquem ligados, prestem atenção no que eu estou dizendo hoje e vocês vão ver que isso vai acontecer. Temos o caso de Santa Maria, que vai vir aí o segundo vídeo de Santa Maria com tantas coisas aí que recebemos que é de se assustar. E é claro o Bajé, Bajé que está sendo preparado a cama para o filho aí, né? Para o filho assumir. Claro que isso está na mão dos membros, se vão aceitar ou não. E eu, pelo que eu entendi, os membros não querem. Mas está sendo colocado a ferrofrio o filho para assumir como pastor-presidente sem nenhuma estrutura, sem nenhum tipo de chamada ministerial. É lamentável a situação que está indo. E aí, nós recebemos algumas informações. Eu gostaria de perguntar para o pastor de Bajé o que as pessoas me perguntam e através desse canal aqui eles querem saber, né? Eles perguntam, mas, Jussemar, é certo essa aproximação do atual pastor de Bajé com os parentes, amigos do pastor atual? Sim, porque o pastor, aliás, desculpa, do pastor anterior. Porque o pastor anterior, ele foi tirado porque havia improvididade administrativa, havia toda uma situação complicada, foi tirado e colocado em outro campo. Mas quem estava com ele, defendendo ele a ferro e fogo, dizendo que não, que não era, e a convenção tirou porque encontrou provas, hoje são amiguíssimos do pastor atual. Aí eu pergunto, está certo isso? O pastor atual mantém contato direto, rasga no púlpito, ele rasga elogios para o pastor que foi retirado, rasga elogios para a família do pastor que foi retirado. Está certo isso? É assim que funciona? A irmã do pastor que foi retirado assumiu com o marido uma congregação em Bajé, mas era ela mesmo que levantava o povo para não retirar o próprio irmão, ou seja, era conivente com aquilo que o irmão fazia. E, no entanto, está sendo acolhida pelo atual pastor. Aí eu entendo que o pastor está ali pelo cargo. Ele foi colocado, foi prometido para a igreja, que o pastor atual seria colocado como interventor e viria outro pastor. Mas a cama estava tão boa, ele preferiu ficar, porque ali ele já preparava a cama para o filho. Então ele está ali, pelo cargo, não por chamada. Isso que dá para entender. Tanto que está colocando a irmã, ou colocou a irmã do pastor que saiu, dirigindo uma congregação. Está certo isso? Foi se hospedar na casa do pastor, que era o que mais movimentou para não retirar o pastor anterior de Bajé. Amizade. Sabe-se muito bem que quem comanda ainda a igreja de Bajé, nos bastidores, é a família do pastor que foi retirada. E o pastor atual está sendo conivente com isso. Está trocando favores ali. Né? E aí o pessoal pergunta, mudou o quê? Olha, sinceramente, sinceramente, se a palavra que eu vou falar é forte, eu não tenho outra. Só mudou a lixeira. O lixo continua o mesmo. Tiraram o pastor antigo, porque tinha certas dificuldades, colocaram para outro campo. Mas a mesma comitiva que estava com ele, continua ali com o atual pastor. E parece que o atual pastor se vendeu, porque viu ali, bom, não vou me estressar, vou ficar por aqui mesmo, daqui a três anos eu sou jubilado, e aí o meu filho toma conta aí da história e faz como ele quer. Isso que está acontecendo em Bajé. Uma pergunta. Aquele segundo, o vice-pastor, né? O pastor vice-presidente de Bajé, o senhor ancião, que nós vimos fotos aí em cadeira de roda, que fez uma cirurgia, ele está recebendo algum tipo de benefício do pastor atual? Ou ele foi mandado retirar da casa que ela estava? Ele precisou fazer uma cirurgia, pediu auxílio para o atual pastor de Bajé. O atual pastor de Bajé disse para ele procurar o SUS, o ancião, uma pessoa que contribuiu e muito para a igreja de Bajé. E aí eu fico perguntando, mas por que o pastor atual de Bajé mandou o pastor ancião buscar o SUS, sendo que ele mesmo tem um plano para a família toda, para ele, para a esposa, inclusive falando em plano de saúde? Eu não sei se é verdade. Aí nós vamos levantar isso. A informação é que o plano de saúde, inclusive, é para os irmãos do antigo pastor. Parece que assumiu uma congregação. Parece que o plano de saúde abrange a viúva também. Abrange todo um grupo grande em Bajé. Vocês sabem como é que é pago esse plano de saúde? Com o seu dinheiro, meus irmãos. Com os dízimos. É por isso a revolta do povo. Por isso que o povo nos procura. E o pastor ancião, que muito contribuiu com a igreja, não tem plano de saúde. Está lá. Parece que alguém pagou uma cirurgia para ele porque a igreja se negou. A atual administração de Bajé se negou. Ai, monjo, você é barco. Isso é tudo mentira. Bom, se é mentira, esse canal está à disposição. Usem ele para desfazer, então, e nós teremos o maior prazer de fazer aqui uma retratação, se isso aqui que eu estou falando é mentira. Agora, em cala consente, e essas informações que chegam para nós. O pastor presidente de Bajé recentemente colocou o filho, já olha como a cama é preparada, né? Colocou o filho para dirigir a juventude da sede. E as pessoas mandaram mensagem. Nós não queremos isso. Nós não queremos esse tipo de situação. Gente, o nepotismo é uma maldição tão terrível. É um câncer dentro da igreja. O nepotismo é um câncer que está consumindo a espiritualidade da igreja. E você, membro, você pode combater esse câncer. Esse câncer você não vai combater ele com remédios medicinais, mas sim com o seu modo de agir, com a sua atitude, com decisão, dizer, não vou mais sustentar esses caras que promovem o nepotismo. É isso que você quer para a sua igreja de Bajé? É isso que você quer para as demais igrejas? É só você não contribuir. Esses caras só estão provocando o nepotismo, promovendo o nepotismo, porque o salário é alto. Eles sabem que os seus dízimos são leais. E aí eles querem tomar posse. Mas se você trancar a sua mão, com certeza, esses caras vão ter que trabalhar. Então está em suas mãos. Vocês que determinam se querem a continuação do nepotismo. Essa maldição, esse câncer que está consumindo a igreja do Rio Grande do Sul. Por isso o título Capital Nacional dos Escândalos Pastorais. Que pena, né? Que pena que uma igreja tão expressiva como a do Rio Grande do Sul se tornou nessa vergonheira. Hoje o povo diz que tem vergonha de dizer que pertence a essa denominação. Porque o escândalo tomou conta, a vergonha está sendo muito forte. Pastores do Rio Grande do Sul me mandam mensagem e dizem Juscemar, às vezes vamos no comércio e temos vergonha de dizer que somos pastores. Tamanho o escândalo. Detalhe, alguns deles disseram para mim que vão no comércio e se tiver que comprar um armário, uma pia, uma geladeira ele só pode comprar se for à vista. Ele só vende à vista porque se vender a prestação eles temem que eles não paguem. Porque o escândalo, a moral de muitos pastores do Rio Grande do Sul caiu por terra. Envergonhando os pastores de bem. Tem igrejas sérias, tem pastores honestos de caráter no Rio Grande do Sul. E é em nome desses que nós estamos aqui denunciando aqueles que são mau caráter. Nepotismo só pratica aquele que não tem temor de Deus na vida. Nepotismo só pratica aquele que não tem chamada pastoral e nem ministerial. Nepotismo só pratica aqueles que se acham empregados da igreja e que não são chamados para pastorar. Nepotismo só pratica aquele que a pau senta e não apacenta as ovelhas. Essa é a situação do Rio Grande do Sul, essa é a situação de Bagé. E agora o áudio para vocês antes de nós terminar. O áudio para vocês e depois nós voltamos para a finalização. Outra vez que eu tenho que contar uma coisa. Faz mais ou menos 10 anos eu estive e fiquei no hotel lá e fui na igreja e daí ele ele ia mandar literaturas para mim de bastante daí fizemos um cadastro e daí eu dei o endereço para ele mandar aqui para o Paraná para me levar as literaturas que tinha em castelhano que ele conseguia muito em São Paulo. também nunca mandou e nesse vai e vem aí conversando com ele ele entrou para dentro do gabinete dele lá para arrumar as coisas e ela me deu um mate e disse para mim assim quantos anos tem a tua mulher? Daí eu contei e ela disse ah, bicho velho gosta de mulher nova e se cuidando dele para ele não ver mas olha aqueles olhos gateados dela assim mas eu vi essa aí se fosse um cara sem vergonha estava no papo a veia é lissa bom, eu não vou comentar sobre esse áudio recebi da forma que recebi estou passando para vocês tirem a conclusões que vocês acharem melhor e nós vamos ficando por aqui no próximo vídeo vem aí o segundo vídeo de Santa Maria é o segundo vídeo de Santa Maria trazendo informações impactantes para vocês porque se você agir com dignidade pode não consertar o mundo mas tenha certeza na terra haverá um canalha a menos não esqueçam eu sou José Marmoraes a minha voz é a sua voz e eu estou sempre com vocês voltaremos a qualquer momento com mais informações do mundo gospel para vocês tchau, tchau pessoal até o próximo vídeo até a próxima pessoal e se inscrevam em nosso canal e aí e aí e aí e aí